Mas sem dúvida, ela é um artista sensacional, é de uma nova geração de competência, tem banda boa, uma voz linda, o show tem todo um apelo de cenografia, de figurinos, e o repertório dela é sensacional. E tem os adereços de show, Ivete, que tem uma lua, que ela joga, tem gente voltando com a lua pra casa, vamos pegar essa lua hoje, hein? Vamos, vamos lá. A gente tá aqui no Cargarejo pra isso. Eu já tô muito planetária demais, é melhor eu voltar pra Terra, eu já tô muito espacial. O que é o NMO? Vocês vão perder de pegar esses adereços do show. O NMO, seu safado!